Fala galera do canal do Bicho Paulistano, eu sou o Milhouse, o louco de pedra, este aqui é o Luffy e nós vamos começar hoje falando sobre uma pedra muito legal, que muitas pessoas podem nem saber o nome mas é chamada comumente de ouro de tolo, e esta amiguinha aqui é a Pirita, ela é uma pedra bem dourada realmente lembra um pouco a cor do ouro, porém ela é bem diferente do nosso querido ouro começando pela sua dureza, ela é uma pedra bem mais dura e resistente que o ouro não, o ouro, quando você morde o ouro, ele é mole, ele é bem malhado, a Pirita se você morder com muita força, você quebra seu dente você acha que o garimpeiro é tudo desleitado? eles vão morder? isso ai dá processo de insalubridade no trabalho dá mano, é que... é né? mas é foda né? diferente do ouro, que é um elemento nativo, a Pirita ela é um sulfeto, ou seja, ela tem um chofre na sua composição e é justamente isso que a torna perigosa para a saúde, não só das pessoas, mas também de plantas e animais isso porque existe uma pequena bactéria do gênero Tiobacillus, eu acho, Tiobacillus? foda, você não é biólogo, você não precisa acertar a pronúncia, vai que ela utiliza o enxofre na camada da Pirita pra poder produzir energia pra ela isso libera dióxido de enxofre, que em contato com a água se transforma em ácido sulfúrico todos nós sabemos que faz mal pra todo mundo, não é mesmo? tanto que em 2015 houve um acidente em Colorado, nos Estados Unidos, numa mina de extração de Pirita e o que aconteceu? milhões de litros de água tóxica vazaram pra natureza quilômetros foram devastados e até mesmo chegou ao lençol freático e à casa das pessoas então, vocês que tem Pirita em casa, tomem muito cuidado, nunca coloquem uma Pirita na água nunca coloquem em terrário, em vaso de planta, em aquário, porque você vai acabar matando tudo ali resumiu legal! atualmente nós utilizamos muito a Pirita pra extração justamente do dióxido de enxofre que é muito usado na indústria do papel e também pra produção de ácido sulfúrico alguns séculos atrás ela era mais utilizada na coisa de... pra juntar com o cimento e nas construções mas aí descobriram que a oxidação da Pirita junto ao cimento deixa tudo mais fraco inclusive já houve casos de estruturas caindo por causa da Pirita em alta concentração no cimento então é algo que a gente tem que tomar cuidado a Pirita ela pode vir de vários formatos então você pode ver essa daqui é uma Pirita no formato cúbico mas existem Piritas triangulares, como se fossem pequenas pirâmides e outro uso da Pirita hoje em dia é pra produção de joias e peças decorativas como por exemplo este ovo de Pirita que foi lapidado neste formato e é usado em peças de decoração é usado no Feng Shui, casas ciganas e muitas coisas hoje em dia que utilizam isso até de uma maneira esotérica mas a Pirita sempre tem que tomar esse cuidado, tá? não põe na água, e se você pegar numa Pirita, muito importante, lave as mãos antes de mexer nas suas mucosas porque pode dar inflamação ou intoxicação, que seria pior ainda é... deixa eu ver, acho que eu falei tudo e agora é o momento da nossa história das pedras, né, meu? exatamente o momento que eu mais gosto nesse vídeo eu vou falar de uma história que não envolve uma pessoa, mas são várias pessoas essas pessoas que acreditam no poder das pedras, é muito legal mas tem que tomar muito cuidado principalmente com conhecimento mal difundido, né? exatamente eu já vi muitos casos de pessoas que colocam pedras na água pra tomar água energizada pela pedra ok, porém, eu já vi fazendo com a Pirita gente, eu já vi casos de pessoas colocando Pirita no galão de água, no filtro de água pra a família inteira tomar porque traz prosperidade gente, é perigoso, é muito perigoso mesmo é ácido sulfúrico que vocês vão estar tomando se você colocar a Pirita na água bela energização, então, não façam isso é bonito, é brilhante, parece ouro, ouro de tolo, né? mas não vai dar nenhum poder, além da química aí que vai... além do ácido que vai estar dissolvendo o seu estômago você pode se energizar de outras formas, né? não precisa colocar uma Pirita na água pra se energizar toma um açaí, acho que é melhor não é? então, essa foi a Pirita espero que vocês tenham gostado dela espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou, deixe sua curtida se inscreva no canal do Bicho Paulistano e até o próximo Louco de Pedra! tchau Lupi!